Bom dia, Balda! Bom dia, assessor! Bom dia, Zeca Candia! Bom dia a você, família Balda News! Terceiro episódio da trilogia para encerrar. Tratamento da capsulite adesiva do ombro ou ombro congelado. Os outros dois vídeos estão na playlist e você pode acessar, tá bom? Quem perdeu, os outros dois. Tratamento da capsulite adesiva do ombro. Primeiro, passe pelo ortopedista. Não tem jeito, tá? Geralmente ele vai pedir uma ressonância magnética. Aí sim, com esse exame de imagem, você chega no seu fisioterapeuta e aí você começa a fazer o tratamento. Qual que é o tratamento? Analgesia! Não dá pra tratar nada com dor. Então o fisioterapeuta entra com os recursos de analgesia. Gelo é um potente anti-inflamatório, né? Todos os recursos naturais que nós temos aí à disposição da tecnologia, né? A tecnologia evoluiu muito pra fisioterapia. Ultrassom, esse equipamento a gente pode usar. Esse outro recurso aí que você tá vendo aí, são os equipamentos pra eletrotermofototerapia. Então você pode usar esse equipamento com várias correntes aí pra analgesia. Né? Então a gente tem vários recursos. Esse outro é o laser, que também cabe no tratamento da capsulite adesiva do ombro aí, de acordo com o prognóstico que seu fisioterapeuta vai fazer em relação ao tratamento pra você que tem esse probleminho. Resolve com fisioterapia, resolve na grande maioria dos casos. E se a fisioterapia não der certo? Aí o tratamento é cirúrgico. O seu ortopedista, ele vai fazer um procedimentozinho. Não vou entrar em detalhes, não é da minha área. Mas a gente conversando com ortopedistas, a gente sabe mais ou menos como que usa isso, como que faz esse procedimento. Uma injeçãozinha de corticóide dentro da cápsula articular é um dos procedimentos que o ortopedista pode fazer. Aí sim, com esse procedimento cirúrgico, diminui a dor, diminui a dor, aí você procura o fisioterapeuta e aí sim a sua fisioterapia se torna muito mais eficaz após o tratamento cirúrgico. Mas aí vem a questão, João, a capsulite adesiva do ombro, o ombro congelado, resolve com fisioterapia? Resolve sim, na grande maioria dos casos, com todos esses recursos que eu passei para você. Primeiro a analgesia, com todos os recursos de tratamento de equipamentos que nós temos e depois nós temos aí os movimentos, a amplitude de movimento, o alongamento, tá até tocando o telefone aqui, alongamento, fortalecimento e principalmente as mobilizações para que você fique livre desse probleminha chato muito comum que é a capsulite adesiva do ombro. Baldá, forte abraço, até semana que vem. Semana que vem não perca. Como fazer um adulto, uma pessoa que não tem equilíbrio, andar de bicicleta? Puxa vida, vale a pena você assistir na próxima semana. Como que a fisioterapia e o fisioterapeuta faz uma pessoa que não tem equilíbrio, já fez de tudo para ganhar equilíbrio, não ganha, a gente bota a pessoa para andar de bicicleta? Semana que vem você vai assistir, você vai ver que isso é possível. Tchau Baldá, até semana que vem. Valeu assessor, abraço e um abraço a você da família Baldanews que acompanha o Dicas de Saúde aqui. Tchau, tchau Baldá, até semana que vem. Valeu. Tchau. 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 Tchau.